Vamos lá, comigo! Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Como é que é? Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi I am a king man, a young man I'm up in my hands, with my hands I am a jungle man, I'm up in my Don't preach a go, don't preach a go Straight driver, the table is turning Catch a fire, so you can get fun Get fun, get fun Straight driver, the table is turning Catch a fire, so you can get fun Get fun, get fun All the drums, Elias Correa Deniz, Deniz Desde os primórdios O homem da faz, vai Eu não trabalhava O homem criava Eu quero ouvir, vai Homem que mata Capitalismo selvagem Como é que é? Homem que mata Capitalismo selvagem Eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Da u é? Hei, eu me perdi General Star Cabal Great